Bom, rapaziada, chegamos aqui na Logic, na Valentim, salve rapaziada, e aí, e aí, iPhoneão 14, o último, rapaziada, mano, a Apple acabou de lançar, já tá até com o nome aqui, ó, esperando. Ó, rapaziada, cheguei em casa aqui, é uma câmera, aqui, a minha eu derrubei, a minha eu quebrei, essa aqui é do Geek, e em Londrina não tem lugar pra arrumar, só em São Paulo, ninguém quer arrumar a câmera, infelizmente, mas eu vou ficar usando essa do Geek por enquanto, Mas esse não é o foco, ó, seguinte, você sabe que uma das minhas primeiras conquistas do meu canal, tipo, o que eu considero, foi um iPhone que eu comprei, um iPhone 7, rapaziada, eu lembro até hoje, eu paguei 1250, e eu me matei pra juntar esse dinheiro, mano, eu ia juntando uma latinha de Nescau, no dia que eu fui comprar, eu abri a latinha assim, ó, fiz mó cena, esse vídeo tem no canal, pastor, coloca um pedacinho do dia que eu comprei um iPhone 7. Esse celular, esse vídeo que eu tô gravando agora é no celular da minha irmã, ela tem um iPhone também, ó, os vídeos que eu gravava, era tudo no celular dos outros, tá ligado, porque eu não tinha celular. Ele comprei ele usado, tá ligado, porque é o que o dinheiro tava dando, ó, então ele tem umas marquinhas de uso aqui atrás, ó, ó, dá pra ver, ó, as marcas de uso tá bastante visível, entendeu? Gente, eu fiquei tão emocionado, fui até lá mostrar pro meu vô, mostrei pra todo mundo, falei, nossa, comprei um iPhone 7, 1250 reais, foi tipo, pra mim foi uma conquista muito grande, e depois daquele iPhone, rapaziada, eu meio que fui evoluindo, fui comprando outras coisas, até eu chegar nesse celular aqui, que é um iPhone 11, esse aqui é um iPhone 11 Pro, mano, na época, eu comprei esse iPhone do Renault Fiorini, eu paguei 6 mil reais, que era o iPhone da época, tá ligado, era o iPhone 11 Pro, tipo, mano, ele é muito brabo. Ah, mas ele é pequenininho. Ó, mãe, tira ele da capinha aí, pra você ver, é por baixo que tira, essa capinha. Ah, isso aqui é diferente. Oi, olha, por que tem que ficar tudo isso aqui vago na capinha? Ah, é o estilo da capinha. Ah, é o estilo. Ah, não sei nem como é que tira a capinha de iPhone. Falar nisso, Felipe, você podia me dar um iPhone, vai ser teu aniversário, você podia... Me dá um iPhone de presente pra você. Ó, eu só não te dou esse iPhone, de verdade, porque eu não quero que você passe a raiva que eu tô passando com ele. Por quê? Eu não quero. A bateria, você cai... Juro, mãe, eu ando com esse celular e com um carregador portátil nele, pra lá e pra cá, porque a bateria dele já era, não aguenta mais. Eu carreguei ele 100%, dura duas horas, tá ligado? Ah, não, ó, o Gui tá te ligando. Ó, o Gui tá ligando. Peraí, já eu tenho dúvida que eu tô gravando. Ó, gente, eu carrego ele, a bateria dura duas horas, mãe. Tipo assim, a tela dele já foi trocada, então a qualidade da imagem aqui não é mais a mesma pra tirar foto. Tipo, eu não me sinto confortável, toda vez que eu vou tirar foto, eu tiro um só dos moleques, do Léo, do Gui, e depois eu mando pra mim. O Felipe tá gravando. Outra coisa também, o microfone tá meio que zoado, tá ligado? Eu não consigo falar com as pessoas no VivaVoz, então o microfone tá zoado. Juro, eu só não te dou esse iPhone, porque você vai passar raiva. Lógico. A mesma raiva que eu tô passando. E, mano, por isso, você sai... Ah, não acredito. Ó, na semana passada, a Apple lançou o último... Peraí, já eu vou atendendo ele. Ó, na semana passada, a Apple lançou o último iPhone que tem, que é o iPhone 14. Esse aqui é o 11, agora já tá no 14, já teve o 12, o 13, e agora acabou de chegar no Brasil. E eu acabei de comprar o iPhone 14, o último iPhone que tem. Ó, esse é meu também. Esse é meu, esse é meu. Não, não, você não vai rifar não, né? Esse é meu. Como assim, teu? Eu já até coloquei minhas coisas. Ah, pra você ver. Esse é o último iPhone da Apple. Tá de brincadeira. Eu não acredito que você comprou um iPhone. Pra você. Ué? Ó, Felipe. Ele é roxo. Gente. Gente. Ué, mas ele é do mesmo tamanho do outro? Já tem até a minha coisa. É que eu já transferi. Esse aqui é o 14? Esse é o 14. É o último iPhone que tem da Apple, rapaziada. Tipo, o último lançamento. Lançou semana passada, acabou de chegar no Brasil. Mas chegou hoje que você comprou, filho? Ué, eu comprei na loja. Não acredito. Bonito, né? Olha isso. Nossa. Juro, olha a diferença dessa câmera, do tamanho da câmera pra essa aqui, ó. Nossa, Felipe. E é gigante, rapaziada. Muito louco. E quem eu não tenho? Ué? Por que você tá rindo? Eu preciso de um iPhone. Você precisa de um iPhone. Juro. Eu queria muito te dar isso aqui, mas você vai passar raiva. A Karina tem iPhone. E lembra que você e eu falava... Eu falava, gente, pra que iPhone? Juro. Gente, minha mãe odiava iPhone. Ela falava, ah, pra que vocês querem iPhone? Não sei o quê. Eu não odiava. Eu não entendia por que eu queria dar o Android e vocês não queriam. Ó, uma coisa que eu fiquei matutando. Eu peguei o celular e fiquei tentando pôr meu chip nele, mas ele não tem lugar pra pôr chip. Tem que ser um chip virtual, não tem lugar pra pôr chip. Chip virtual? Não tem espaço, gente, pra colocar chip. Eu descobri isso, tipo, agora, que os moleques me falaram. O que é chip virtual? Não sei, eu vou ter que ir na operadora, falar pra eles darem um QR Code, alguma coisa assim, cadastrar o QR Code no celular, porque ele não tem chip. Ah, mas você tem que fazer isso urgente, porque por exemplo, as minhas coisas é tudo no celular. Por isso que eu tô usando esse aqui ainda, e não esse, tá ligado? Olha a diferença. Deixa eu ver a diferença. É que esse aqui não tá cobrindo o máximo. Ah, dá pra... Mas, ó, essa tela aqui, ela é trocada. Essa daí é verdadeira. Aham. Tipo, mano, o bagulho é muito bravo. Chuta o preço do iPhone desse. Vou chutar você. Eu vou chutar você. Gente, vamos fazer uma campanha. Felipe, dá um iPhone pra tua mãe. Você quer um iPhone? Ó, por exemplo, tá? Deixa eu te falar. Vocês começaram a comprar iPhone porque vocês queriam mexer com o vídeo. Eu lembro que vocês falavam isso, né? Precisa de memória e precisa de velocidade, é isso? É, precisa de memória, qualidade, que é o principal pra gente que grava vídeo, tá ligado? E velocidade também é o principal, que a gente sempre tá muito rápido no dia a dia, sabe? A gente quer postar um bagulho aqui, já quer fazer outra coisa ali, a gente precisa que o celular não trave. A hora que a gente tá gravando, a hora que a gente tá gravando no Store, a hora que a gente tá fazendo tudo. E é isso. Você disse que outro dia eu saí, aí eu tava num lugar específico, eu falei, nossa, que legal. Eu vou gravar isso aqui. Aí eu peguei e fiz uma gravação assim, tipo assim, ó, peguei daqui e fui até ali. Aí depois eu cheguei na academia, eu falei, eu vou gravar aqui também, né? Tô, tô chegando na academia. Aí a hora que eu fui gravar, não tinha mais memória. Ué? Não tinha. Não tinha mais memória. Porque é o meu Android, Felipe? Não, mas é que a questão, porque o professor não tem muita memória. Esse meu, ele é 256 GB. E esse outro meu também é 256 GB, só que ele já tá cheio. Eu precisava de um com mais memória ainda. Ou eu vou ter que apagar algumas coisas. Eu consegui usar tudo a memória dele. E é muito, 255 GB, rapaziada. Você não pegou mais memória nessa daqui? Porque era o máximo de memória que tinha lá na loja pra comprar, porque tá chegando pro Brasil ainda. Não dá pra ter uma memória virtual também, já que o chip é virtual? Na verdade, dá pra comprar a memória do celular, mas dá pra comprar a memória do iCloud. Se eu comprar as gigas do iCloud. Aí eu faço isso, Tei. Porque eu não achei o celular, porque tá chegando agora no Brasil. Que lindo. E que cor é essa? A nova cor, é o roxo. Isso que eu ia perguntar. Tá parecendo cinza, mas parece roxo. Essa cor roxa, ela só tem a partir do 14 Pro. O 14 normal não tem na cor roxa. O 14 Pro e o 14 Pro Max já tem, que é literalmente os últimos. 14, 14 Pro? É. O que que muda com o Pro? O Pro é o profissional? Não, esse é o Pro. Esse é o 14 Pro. Aí depois tem o 14 Pro Max. Só muda o tamanho, ele é um pouquinho maior. Que é aquele do tamanho de celular da Karina, tá ligado? Ah, esse daqui é do mesmo tamanho. Esse é um pouquinho mais do meu. Poxa, muito legal. Eu não peguei o grandão, porque eu acho muito ruim de segurar, muito ruim de pôr no bolso. É, mas é mais fácil de enxergar. É, mais fácil de enxergar, mas é muito brutão. Você não coloca no bolso, você sente o celular no bolso. É muito bagulho louco. É verdade. É também, e daí isso aqui, pra mulher é muito legal, porque daí cabe em bolsa menor. É, também, é, tem isso. Cabe em bolsa menor. Cuidado de rubá. Que de rubá, hein, gente? O que você achou? Gostou? Eu achei que o único defeito dele é igual o carro do Caio, não é meu. Não é seu. Igual o carro do Caio, rapaziada, o Lamborghini. Não é a Lamborghini? Ah, você tá falando da Panamê. Ele não tem mais Panamê, agora tem no Lamborghini. Não tem mais? Que dó. Só pra Lamborghini. E? E? Parabéns, filho. E aah! Parabéns, filho. Que bom. Eu juro que eu queria te dar um desse aqui, mas, nossa, eu me batei, mas é muito caro. Chega o teu preço. De quanto custa? É. O, isso aqui é o 14, né? O 14. Eu não sei, o preço do 13. Qual o 13? Qual o preço? O 13, acho que é entre 8 e 11, uma coisa assim? Não. Não? O 13, ele é 6 mil e 700. É 6 mil e 700. Não. É, eu acabei de sortear um 13 no Instagram. 6 mil e 700? 6 mil e 700. Mas, não o Pro, né? O 13 Pro, Max. Ué? Sério? 6 mil e 700. Eu acabei de comprar um pra sortear no, o povo. Caraca. Nossa, Felipe. Mas, então, aonde eu vi... Ah, eu vi lá no Catu aí. Tava caro, hein? Tava caro. Ah. Isso aqui é uma moto, mãe. Isso aqui é uma moto dentro da caixa. Ah, é? A gente tá falando do preço. Esse aí é 11 mil reais, o celular. Custa 11 mil? 11 mil. Ah, e ele vem já com o negócio pra carregar? Então, ele vem só o cabo. A fontezinha você tem que comprar separado, tá ligado? A de pôr na tomada. A de pôr na tomada, isso. Mas a de pôr na tomada pode ser qualquer um ou não? Não, tem que ser... Tipo assim, na verdade, qualquer caixinha com entrada USB-C dá, mas eu recomendo você usar o original da Apple, porque vai carregar mais rápido e não vai ficar viciando a bateria do celular, tá ligado? Então, mano, vai carregar bem rápido se você comprar o original. Você colocou, doi palito e já era, tá ligado? É, brabíssimo. Delis. Que maravilha. Esse daqui, rapaziada, eu vou ver o que eu faço com esse iPhone aqui. Acho que eu vou vender pra própria loja que me vendeu o iPhone, que eles falaram que dá um valor nesse celular, porque, juro, eu não consigo nem dar ele pra alguém, pra pessoa passar a mesma rápida que eu tô passando. Os moleque veem, o Léo vê direto, eu andando com o Power Bank, toda vez que eu vou pegar o celular, tá sem bateria, a bateria não aguenta, eu carrego inteiro, dura duas horas, o microfone não pega. É, eles vão usar mais pra tirar peça. Tipo assim, o celular em si, esteticamente, tá intacto. Intacto, lindo. Mas, mano, já era, não funciona Face ID, não funciona microfone direito, bateria. Então não dá nem pra eu fazer um vídeo dando isso aqui pra alguém, porque eu teria vergonha de dar esse celular pra alguém. É mais fácil eu vender pra loja mesmo. E, é isso. Separa, descontenção, né? Separa. Cheirinho de novo? Cheirinho de novo, zero. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau, tchau.